Vamos começar? Podemos, deu cinco minutinhos, né? Você quer começar, Fernanda? Então, faz. Pode ser? Bom, pessoal, boa noite, bem-vindo todos aí novamente a nossa aulinha sobre processo, tecnologia e acesso à justiça. A aula de hoje vai ser sobre a tecnologia em si, né? A gente vai falar sobre tecnologia, o uso ético, o uso responsável da tecnologia e o impacto disso tudo no Estado de Direito, né? Então, primeiramente, a gente gostaria de estabelecer, assim, alguns conceitos principais sobre o que a gente, quando a gente começar a falar aqui sobre tecnologia, o que esse termo significa, tá? Então, TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação. É uma sigla, né? ICT, em inglês. E significa todas as formas de comunicação que a gente tem hoje em dia e de informação. Então, abrange a internet, abrange os softwares, abrange, enfim, toda a forma de os aplicativos, as formas mais recentes, vamos dizer assim, né? Principalmente depois do advento da internet, de comunicação e de, enfim, tecnologia no sentido bem amplo, né? E o que, quais são, você botou depois, né? A questão do IA fraca, forte, tá em outro, né, Raul? Isso, tá em outro, tá. Ah, então tá bom. E como a gente sabe, a nossa vida, essa aula, por exemplo, tá sendo altamente impactada pela tecnologia, né? Então, a gente sabe que, na verdade, ela impermeia toda a nossa vida na contemporaneidade, né? Hildebrandt é uma filósofa, acho que ela é da Holanda, né? Holandesa, né? É. Então, ela fala que a gente tá vivendo hoje o que a gente chama de on-life, que é exatamente essa mistura, essa mescla entre o mundo online com o mundo offline, né? E a gente, parte das nossas relações, parte da nossa vida, ela tá agora, então, com meta-verso, né? Quem sabe a gente vai passar mais pro lado de lá que pro lado de lá. Então, enfim, como essas coisas influenciam e elas passam a permear a nossa vida, assim, a gente nem perceber. Então, em São Paulo, eu não saía de casa sem ligar... Eu sei o caminho, mas eu queria saber o caminho como é nos trânsitos. Eu ligava o Waze. Quando a gente fala com a nossa assistente pessoal no... Em casa, né? Alexa, Ok Google, enfim. Então, como a tecnologia, ela permeia quando a gente faz a busca de algum termo no Google, na internet. Então, compras online... A nossa vida hoje, ela é muito pautada nessa TIC, né? Nas tecnologias da informação e da comunicação. E como a gente já tinha comentado na aula passada, elas ampliam enormemente a nossa sociabilidade digital e também cria novos ambientes e, na verdade, novos conflitos que também não existiriam se não fosse a tecnologia, né? E como esse impacto da tecnologia, ele pode ser muito grande na nossa vida, dependendo do uso, né? Que é feito. Então, por exemplo, o uso médico da inteligência artificial. A gente tem que saber quais seriam, então, os limites éticos, né? Da evolução e do uso dessas tecnologias. E aqui é importante ressaltar que a gente está... Eu até, quando a gente estava preparando as aulas, eu brinquei com o Raul, que, por exemplo, eu não sei a idade de vocês, mas a gente que está mais velhinho... Eu não estava velhinho ainda, né? Se não me engano bem. Então, na década de 90 ainda, foi feito o clone de uma ovelha. Não sei se vocês já eram nascidos nessa época, mas, enfim. Em 1998, acho, se eu não me engano, que foi feito esse clone em 99 e por aí. Então, não foi antes, foi em 90... Ou, enfim, foi na década de 90. Foi feito um clone de uma ovelha. Ou seja, existe tecnologia, certeza que existe tecnologia hoje, para ser feito um clone humano. Mas isso é ético. A gente quer que isso aconteça, que exista. Então, aqui a ideia, na verdade, não é frear a evolução da tecnologia, mas ser o uso ético. Então, a regulação, os princípios, até a autorregulação regulada, de alguma maneira, as boas práticas, né? Que a gente chama. Então, isso tudo vem não para frear, mas para a gente parar e refletir o que a gente... Até onde a gente vai com a tecnologia? Eu sei que hoje em dia tem muitas séries na Netflix, enfim. Tem várias... Tem um livro muito importante, inclusive, que a gente já chegou a comentar na aula passada. Esqueci, me fugi o nome do autor agora. Acho que está na nossa bibliografia, que é Armas de Destruição em Massa, né? Algoritmos, Armas de Destruição em Massa. Cat O'Neill. Esqueci o nome dela. Cat O'Neill. É, Cat O'Neill, exatamente. Então, assim, existe muito alarme sendo feito sobre os riscos do uso da tecnologia, né? A gente tem que saber que ela, sendo bem utilizada, ela vem para... Quanto a gente... Gente, só a gente pensar na evolução, o Covid, né? Como a gente conseguiu fazer vacinas com uma... tão rápida, etc e tal, porque a gente tem hoje a possibilidade de fazer análises em grande volume de dados que aceleram a evolução de várias coisas que vêm para o bem, né? Mas existem, sim, riscos envolvidos com isso tudo. E, além de risco, existem os limites éticos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do uso ético da tecnologia e do próprio desenvolvimento ético da tecnologia, né? E a gente vai... Pode falar. Enquanto a gente está falando da ética, né? E tem uma questão interessante, que é o uso ético que é desejado e é pregoado pela academia, é pregoado por órgãos de governo no Brasil interior. Mas tem o discurso do uso ético também, que é uma propaganda, né? E que a gente embala. E a gente não percebe que está confiando em quem, a gente nem sabe quem é, nem sabe o que vai acontecer, mas a gente fala, legal, concordo, toca adiante. Eu quero usar o seu aplicativo, eu quero compartilhar meus dados. Eu autorizo que você toque adiante, né? Que você compartilhe meus dados com seus parceiros comerciais, como vem escrito nas condições gerais. Então, essas questões que envolvem a ética do uso dos dados, os dados em si, o tratamento de dados, mas também as prestações que a gente pode adquirir dos aplicativos que gerenciam e utilizam dados, né? É. Gente, eu vou só, assim, fiz uma gafe. Na verdade, esse primeiro slide é para mostrar qual é a ordem que a gente vai falar hoje na aula, tá? É isso. Desculpa. Comecei a falar. Me deu o microfone e não paro mais. Então, a gente vai passar por isso tudo, de uma maneira bem pausada. Só estou fazendo uma introdução, tá bom? Então, a gente vai primeiro falar o que é a tecnologia. Então, a gente vai esmir o saco, como eu falei, está no outro slide. A questão do uso ético. E a gente vai entrar depois com mais profundidade sobre a regulamentação da inteligência artificial confiável, né? O uso ético da inteligência artificial, tanto no geral, e aí, tipo, hoje foi publicado, né? Ao parecer dos juristas do PL 2120. A gente vai falar sobre a questão da privacidade, da publicidade, ou seja, os dados que um tipo de IA, que a gente também vai comentar, que é o machine learning, que é o mais utilizado hoje em dia, né? Ele é... O alimento dele são os dados. Então, como fica essa questão da privacidade, LGBT, enfim... LGPD, sorry. E a aplicação... O carinho não vai confundindo, né? E aí, depois, a gente vai passar, no finalzinho, a gente vai falar, porque a gente está falando, assim, o direito da IA e depois a IA no direito, né? Quais são as aplicações que hoje em dia já tem, aí já voltando para o nosso nicho aqui, né? Que é a questão dos operadores jurídicos, né? Então, como que pode ser utilizado? Tanto para os cidadãos, quanto para os advogados, procuradores, auxiliares, os juízes, enfim. Em todo o sistema de justiça, quais são as aplicações que estão sendo utilizadas hoje com a tecnologia? Foi mal, Raul. Agora, continue aí. Ok. Bom, então, já entrando agora, propriamente, no esmiuçar desses assuntos, né? A tecnologia, ninguém tem dúvida de que ela é importante. E de que ela impacta de modo positivo e modo negativo a nossa vida diária. A internet é algo que nós usamos já diariamente. Às vezes, boa parte do dia a gente está na internet, seja para o trabalho, para a recriação, para a comunicação, para a atualização, estudo, enfim. Como é que a gente passa hoje um dia sem internet? E quando a internet chega no mundo, e eu vivenciei bastante esse momento, na década de 90, foi exatamente a época que eu estava na transição entre a advocacia e a magistratura, e tudo... Apareciam coisas, novidades na internet, como o e-mail, por exemplo. Pode não parecer, mas o e-mail já foi novidade. Depois, o compartilhamento de documentos, o compartilhamento de imagens. O uso de streaming é algo que aparece bem depois nesse mundo da internet, porque naquela época a internet era muito lenta. A comunicação não permitia que a gente fizesse uma transmissão como esta aqui hoje, com dezenas de pessoas online em tempo real. Então, a tecnologia vai chegando, e vai chegando e cada dia tornando mais coisas possíveis, possibilitando que tenhamos mais segurança, mas também, por outro lado, possibilitando que pessoas ganhem dinheiro com isso, que negócios apareçam. E também aparecem situações que talvez não estão desejáveis, como de controle, de monitoramento, enfim, de controle político, quero dizer. Então, há muitas coisas que decorrem desse ambiente virtual da internet. E conceitos que a gente tem na nossa vida, como, por exemplo, a localidade, a presencialidade, começam a ser repensados. Esse momento nosso de encontro aqui no espaço virtual, na verdade, é um encontro presencial, porque ele acontece em tempo real. Nós não estamos no mesmo espaço físico, mas nós estamos, no mesmo momento, conectados através da internet. Essa presencialidade online, ela mudou nossas vidas, porque há coisas que se faziam antes apenas presencialmente, e hoje se pode fazer dessa forma, presentes no universo digital. Quando a gente fala de meta, de metaverso, ou de universos, que virão paralelos ou parecidos com o meta, isso vai se tornar um pouco mais, não é o que eu vou dizer, não é inclusivo, mas uma impressão maior de realidade, de que se está em um ambiente físico real. E nesse ambiente da internet, muito embora nós tenhamos hoje legislação, termos muita preocupação com o uso da internet e os abusos que decorrem do uso dela, há um discurso e há uma prática muito corrente nesse ambiente, que é a da autorregulação. Autorregulação é algo que, em princípio, não está contido no ambiente jurídico do sistema de Estado de Direito, porque a autorregulação significa que as partes envolvidas exercem a sua liberdade de acordo com o que pactuam. E a gente pode até dizer se existe ou se não existe uma moldura contratual que permite ou não permite juridicamente essa interação. Entretanto, quando a gente fala de interação online, esses limites legais, essa moldura que a gente tem no mundo físico e no mundo nacional, já começa a perder um pouco da sua eficácia, porque o ambiente digital, como vocês sabem, ele é multinacional, ele é simultâneo. A professora Fernanda está em outro país e nós estamos aqui juntos. Nós podemos estar aqui entabulando uma relação jurídica qualquer e qual é o local em que isso está acontecendo? Lá ou aqui? Ou é o ambiente virtual? E essas questões, elas precisam ser repensadas. Quando a gente fala, por exemplo, em arbitragem, e a lei de arbitragem diz que a arbitragem doméstica é aquela realizada em território nacional. Muito bem. O conceito, para a gente saber hoje o que é o território nacional, quando é que ela foi realizada no território nacional, tem que partir do contrato, porque é o contrato que diz qual é o local da arbitragem. Porque se depender do espaço físico, ou seja, a realidade de como as coisas acontecem, as partes, os advogados, podem estar em vários países simultaneamente. E se o contrato não disser que o local daquela arbitragem é o Brasil, Estados Unidos, França ou China, como é que a gente define se as coisas acontecerem no ambiente digital? Então, percebam que o direito precisa ser repensado em várias coisas. Autenticação, documento digital. Autenticação, quando eu comecei a trabalhar, quando eu estudava e quando eu era mais jovem, a gente autenticava as coisas com assinatura de próprio punho. E se faz isso ainda? Se assina alguns documentos? Mas essa não é mais a única forma de se autenticar. Hoje se autentica com token, se autentica com biometria, se autentica com outras formas de autenticação digitais, e elas têm, por definição legal, por adaptação, uma ficção legal, a mesma valor daquela assinatura manual que a gente colocava nos documentos. o próprio conceito de documento. Quando eu me tornei juiz, documento era aquilo que vinha cartulado, vinha em papel para dentro dos autos. Documento processual eram aqueles que eram possíveis de ser encartados. Havia discussão se podia juntar, por exemplo, uma mídia digital. Se servia um DVD ou um CD ou uma fita magnética como uma mídia documental dentro do processo. e aí foram aparecendo criações, improvisos, o que se admitia que se juntasse um vídeo no processo dentro de um DVD, mas alguns cuidados tinham que ser feitos como uma cópia segura, um backup daquela imagem, porque o CD podia se perder, podia se quebrar, podia, enfim. Então, o conceito de documento também vem mudando. Hoje, o documento pode ser um streaming, hospedado numa plataforma fora do país. A privacidade, privacidade, outra coisa também que tem novas acepções, novos conceitos, um alargamento muito grande. O que é a privacidade nas nossas vidas? Hoje, quando a gente fala eu quero manter minha privacidade, se eu quiser ter a privacidade, então, primeira coisa, eu tenho que me livrar do meu aparelho celular, tenho que me livrar do meu relógio digital, tenho que me livrar dos meus assistentes digitais, eu tenho que viver talvez dentro de uma caverna, sem qualquer aparelho digital por perto. Questões também reguladas pelo direito, como o direito de acesso à informação ou o direito ao esquecimento, que, por exemplo, é outro direito que tem sido bem discutido no plano da internet. O direito de esquecimento, não sei se vocês sabem o que é, é a discussão que se formou sobre a herança digital e as informações que estão na internet. Imagina um fato que seja de alguma forma constrangedor para alguém que está documentado na internet, as pessoas não esquecem, a qualquer momento, se alguém quiser colocar meu nome, o nome de um de nós aí no Google e pesquisar, vai encontrar fatos que estão na internet desde sempre e que vão permanecer ali porque não se tem mais controle de como tirar aqueles dados. e lógico que existe toda uma possibilidade de que ele não seja listado nas buscas, quando se faz, por exemplo, um pedido de retificação, seja administrativo, seja judicial, mas que não seja listado nas buscas de um browser ou de um buscador tecnológico como o Google, por exemplo, mas o fato é que a informação vai estar sempre ali presente. E será que as pessoas têm direito a ser esquecidas? Essa discussão é uma discussão que permeia discussões no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Recentemente, o STF decidiu essa questão e disse que não há esse direito. A informação tem que ser livre e se está lá na internet vai permanecer por lá, salvo situações muito especiais. Mas, enfim, a tecnologia vem impactando o nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe que já está trabalhando com outras premissas, já está funcionando o nosso raciocínio jurídico, já funciona de forma diferente. a automação. Automação é outra coisa também comum e ela é crescente a cada dia, a gente tem mais facilidades para fazer coisas. A gente está vindo de um momento em que a automação era humana, colocada nos códigos, os sistemas eram os sistemas expertos, até se falava em algum momento de inteligência artificial, mas a regra vinha nos códigos. então o analista e o programador precisavam entender o negócio que ia ser automatizado ou a situação que precisava de automação e descrever todas aquelas condições de regras e consequências, de hipótese e consequência nos programas. e com o tempo a gente começa a utilizar a inteligência artificial que, aliás, diga-se de passagem, é coisa que existe já desde a década de 50, mas ela ganha intensidade agora, na década do século XXI. Mas, enfim, a gente parte desse modelo inicial em que as regras eram compreendidas por um humano, elas eram codificadas em linguagem de programação para ser escrito e desenhado um sistema de automação até um modelo atual em que não é mais necessário que alguém diga para o computador o que ele tem de fazer e que o programa, o algoritmo, consegue aprender a partir dos dados quais são, qual é o tratamento necessário ou quais são as consequências ou quais são as ações que devem ocorrer. Então, a gente tem um avanço tecnológico muito grande nas últimas décadas com relação à modelagem de sistemas de inteligência artificial. E o direito, né? Como é que fica isso? Então, a Fernanda falou, num primeiro momento, a gente tem o direito relacionando-se com a tecnologia e depois a gente vai ter a tecnologia interferindo com o direito. E aí a pergunta é quem manda em quem? E até que ponto o direito consegue regular e manter coesa essa sociedade que está se estruturando em outras premissas baseadas em tecnologia? E quando a tecnologia é utilizada para a produção do direito ou para a garantia do Estado de direito como nas decisões judiciais? São questões de alta indagação, porque elas pressupõem, primeiro, que o jurista conheça a tecnologia, que o jurista tenha a capacidade de entender causas e efeitos, limites dessa tecnologia. Porque se o jurista não se aproximar dessa realidade, o modelo que nós conhecemos de Estado de direito em que o Estado diz como as coisas devem ser e o direito é posto, esse momento pode mudar, esse foco de definição pode mudar e partir, não ser mais do legislado, do direito em si, mas ser definido pelo próprio código ou pelo algoritmo. Quando definido pelo código, o humano estaria colocando. Agora, quando definido pelo algoritmo a partir do processamento de dados, e a gente vai falar que inteligência artificial de black box ou aquelas que são de um modelo opaco de uma corrente de machine learning, como que as coisas acontecem, como é que as decisões e as conclusões acontecem, que são pouco explicáveis, pouco compressíveis para o humano? E se isso definir como as coisas devem ser para o futuro, será que tudo bem? Será que a sociedade vai continuar aceitando de bom grado essas mudanças? E a inteligência artificial tem vários modelos, ela tem várias tecnologias, mas a doutrina traz para a gente uma classificação que é bastante aceita e que é útil para o que a gente vai discutir aqui, que é essa que eu trouxe, de fraca, forte e explicável. A fraca, muito embora seja essa que a gente use hoje e imagina que ela seja excelente, muito boa, especializada e que ela é super, super, na verdade, tecnologicamente se chama de ia fraca, porque ela é especializada em fazer determinadas coisas apenas. Ela não funciona como um cérebro humano. Aliás, comparar e desenvolver inteligência artificial a partir do padrão humano já é algo que a tecnologia não está fazendo. o padrão humano é o padrão humano e o padrão da IA é outro padrão. Os modelos, o modelo de inteligência artificial, que é um termo que a gente usa bastante, significa um algoritmo já desenhado, já planejado para fazer algo e que ele tenha sido treinado com os dados escolhidos para aquela modelagem. E o modelo, então, significa que é o algoritmo que aprendeu algo a partir de um conjunto de dados que a gente chama de dataset. Então, quando a gente está falando desse modelo de aprendizado, a gente está falando ainda de IA fraca. A IA forte seria aquela IA que funcionaria como o cérebro humano. Essa confusão de que a IA forte ou de que a IA que a gente tem, apesar de fraca, ela é bastante boa e que ela se equipararia a um humano ou essa busca em similitudes, vem lá do teste de Turing, que o primeiro teste para defender ou para caracterizar uma tecnologia de inteligência artificial era que o interlocutor que eventualmente dialogasse com um robô, com um modelo bem treinado, não percebesse que estava falando como uma máquina. Veja, essa premissa para caracterizar uma inteligência artificial é pouca, perto do que o cérebro humano é capaz de fazer. buscar uma inteligência artificial que seja próxima ou que seja análoga ao modelo humano é algo que a tecnologia prevê que deve acontecer num tempo rápido, mas não tão rápido. A gente está falando de 20, 30 anos ainda do por vivo. É certo que algumas interferências com esse desenvolvimento devem acontecer, como a computação quântica, por exemplo, que deve acelerar em muito o aprendizado das máquinas, mas hoje o que a gente tem é a inteligência fraca, a inteligência artificial fraca. E a explicável explainable AI é uma área também da inteligência artificial que busca desenvolver esses modelos ainda de inteligência artificial fraca, mas autoexplicáveis. Porque, como eu estava mencionando, quando se utiliza tecnologias de machine learning em diante, porque a tecnologia de machine learning é um portal de onde outras tecnologias vieram e que aprendem de autoaprendizado. Então, nessa área do aprendizado do algoritmo, a explicação começa a ser necessária porque ela não é óbvia. As correlações existentes entre os dados que são detectáveis por um algoritmo são feitos a partir de parâmetros que o humano não tem condição de compreender sem a assistência de um outro algoritmo preparado para isso. E aí começa-se a discutir a possibilidade de desenvolvimento de algoritmos autoexplicáveis que ao tempo que processa explica o que está fazendo. Só que a gente vai ver um pouco mais adiante que essa explicação é algo um pouco vago. É um pouco vago para nós, juristas. Quando a gente pensa em explicação, logo faz uma analogia com a fundamentação da decisão. Então, se a inteligência artificial for capaz de explicar o que ela está fazendo, então ótimo, ela já pode ser utilizada por nós, juristas, porque isso equipara a fundamentação. São universos distintos. Quando a gente fala de inteligência artificial explicável, a gente está falando que o algoritmo é capaz de registrar coisas em linguagem de máquina que talvez sejam úteis para uma auditoria daquele sistema. Mas não quer dizer que ele vai poder explicar em linguagem humana ou de causalidade, como a gente tem no direito, as conclusões é que chegou. Então, são universos distintos, muito embora desejável, útil para vários usos, não é só para o direito, por exemplo, navegação aérea, por exemplo, controle de bancos, controles de clima, controles, enfim, para N coisas que a gente possa imaginar onde a segurança e a previsão e a auditabilidade sejam necessárias, a inteligência artificial aplicável encontra um nicho desejável, de desejo de aplicação. É para sair da opacidade. Pode falar, Pedro. Então, só complementando, assim, acho que só, Raul, talvez tenha passado muito rápido a diferença entre a inteligência artificial, a automação e o machine learning. Só para ficar bem claro a diferença, que eu acho que, assim, vocês entendem, era a automação que o Raul estava falando, é que é o seguinte, é aquele sistema do C então, né, então o código, na verdade, eu estou mandando você fazer desta forma e hoje, pelo menos na procuradoria, a maior parte da tecnologia utilizada para nos auxiliar é de automação, acho que no modelo judiciário também, né, Raul? Então, tipo assim, na verdade, é aquelas tarefas repetitivas que você tem que clicar aqui, abrir aqui, fazer aqui, aí você faz um robozinho que fala, você vai até aqui, clica aqui, você abre aqui, então ele faz, ele repete exatamente aqueles comandos que eu estou te dando, então ele faz isso com muito mais rapidez e isso é automação. E volume, né? É, e volume, exato. Então ele consegue processar rapidamente um grande volume, mas ele não está criando nada, ele está só seguindo os comandos dados pelo programador, que é uma programação até simples de fazer, até eu consigo alguma coisa. mentira, consigo não. Aí, aí quando a gente passa para inteligência artificial, que o Raul está falando, na verdade, a questão dos dados, etc e tal, só para, até porque saiu hoje, né, o PL fala sobre isso, a gente vai ver mais na frente a regulação de inteligência artificial, inteligência artificial, mas além, tem a TIC, né, que eu falei, tecnologia de informação, que é inclusive comunicação, telefone, enfim, várias coisas. Inteligência artificial também é um termo guarda-chuva, tá? Então, inteligência artificial, os principais sistemas são o machine learning, que é aprendizado de máquina, que é esse, que está sendo amplamente utilizado e que deu um salto. Inteligência artificial, que, rapidinho, que o Raul falou, lá do teste de Turing da década de 50, de 60, etc e tal, não é a de machine learning. Ela é uma inteligência baseada em, eles chamam de modelo de conhecimento, de lógica. Então, você ensina a máquina a pensar por meio de argumentos lógicos, tá? Diferente do machine learning, que é estatístico, ele é matemático, ele é baseado em dados. Então, ele consegue, a partir da análise de um grande volume de dados, encontrar padrões. E aí, tem vários, os principais modelos, né, são aquele de, é... Oh, Jesus. fugiu aqui agora os termos, que é o de reforço. Me ajuda aí, Raul. É o de aprendizado, né? Supervisionado, não supervisionado. Supervisionado, não supervisionado é de reforço. Então, só para vocês entenderem, no... Na automação, você dá os comandos e os dados e o... a máquina te dá o resultado, tá? Então, eu vou falar aqui, quando eu somar o 2 com 2, tem que dar 4. E aí, ele vai seguir aquela regra. na inteligência artificial, do machine learning, baseado em dados, você apresenta os dados que o Raul estava falando do training set lá e do data set, né? Então, você vai dar um... um grande volume de dados para ele analisar, você chega os dados e você fala qual é o resultado que você quer chegar. E a partir dali, ele cria a regra para chegar naquele resultado. Então, essa é a... Deu para entender melhor? Eu acho que assim, ficou um pouco mais didático, assim, de entender a distinção entre eles, né? A gente vai voltar nisso um pouco mais para frente. Vamos voltar nisso de novo. E a questão, a questão da forte, da fraca, eu acho muito importante, assim, só para ilustrar, não sei se vocês lembram dos Jetsons, que tinha a empregada robô, que ela fazia tudo. Então, ela varria a casa, ela fazia comida, ela fazia... Então, esse seria o quântico robô que a gente está pensando para ver que, sei lá, daqui a quantos anos, que consegue fazer tudo o que o humano faz. Ele não faz só a comida. Ele faz a comida, ele conversa, ele faz... Então, tipo assim, é um raciocínio complexo, né? E a questão da explicabilidade, aí tem um outro termo que era bom vocês saberem, que é o deep learning, que é o aprendizado profundo. Que é exatamente aquilo que eu falei, você dá os dados e ele apresenta o resultado e ele forma as regras. Os que são black box, né? Os modelos de black box, de deep learning, eles são principalmente os de redes neurais, que eles tentam simular as nossas sinapses nervosas. O que que eles fazem? Eles fazem regras a partir... Então, ele identifica padrão, cria uma regra, a partir daquela regra, ele identifica quais são as regras que são... que têm resultado melhor, as que têm menos, e aí ele vai formando essas redes neurais de aprendizado e nós não conseguimos entender quais foram os critérios e os padrões ali identificados e utilizados para ele criar novas regras a partir daquela análise que ele está fazendo para atingir o resultado. A questão da explicabilidade, eu queria também só pontuar o seguinte, o aspecto funcional da explicação, porque não adianta nada eu, como consumidor, que eu vou lá num banco pedir um crédito e ele fala, não, o seu crédito não foi aprovado, ele explicar, não, olha só, é porque de acordo aqui com o nosso machine learning, aí dá um monte de regra algorítmica para você. Está aqui, estou te explicando como é que ele funciona. Isso não funcionalmente não serve para mim, né? Então, quais são as explicações de por que que eu não consegui o crédito e meu marido conseguiu? A gente mora na mesma casa, o rendimento é familiar, etc e tal. E aí, será que tem um bias por que eu sou mulher? Entendeu? Então, tipo assim, e aí a partir daí você consegue ter uma explicação funcional por que que aquilo ali está sendo feito de uma determinada forma e não de outra. Não sei se a gente vai falar um pouco mais para frente, acho que talvez nem seja essa aula, né? Dos vieses. Então, só para complementar com isso, Raul. É que é só para ficar bem claro a distinção entre explicação e fundamentação, né? Porque a gente, nós juristas, nós temos o viés de pensar na explicação pelo viés da fundamentação da decisão. E até o conceito de decisão quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em automação, decisão é algo completamente diferente. Decisão não é escrever um texto dizendo por que fiz ou se pode fazer ou se não pode fazer. A decisão, quando a gente está falando de tecnologia, ela é muito ampla, né? Exibir um slide na tela implica acender e apagar ou modular a frequência de luz de milhares, milhões de pixels aqui na tela para que a gente possa enxergar o que precisa. E cada acender e apagar de pixel é uma decisão que a máquina toma. Então, é uma coisa muito complexa quando a gente fala de computação. Esse uso ético da IA ele traz desafios, ele traz problemas, nossa, problemas, não, não é problemas. Mas, enfim, problemas e novos desafios. Desafios porque é necessário que a gente olhe para essa tecnologia, olhe para o que a gente conhece de mundo e que busque a segurança, obrigado, busque soluções, busque segurança, apesar da tecnologia, para o uso da tecnologia. Então, como é que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? A falta de regulamentação legal. E a gente, eu me reporto sempre ao modelo do Estado brasileiro, o Estado democrático de direito segundo a Constituição. E o nosso modelo é um direito, é um modelo legal, um modelo onde as leis são produzidas por um sistema legislativo definido pela Constituição. E é o princípio da legalidade, diz que ninguém está obrigado a fazer ou não fazer nada em função de lei, e que não seja em função de lei. E nós estamos muito acostumados a raciocinar com esse paradigma da legalidade. E há momentos, quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente está falando de ambiente digital e quando a gente está falando de inteligência artificial, que essa regulação legal que a gente está tão acostumado de saber o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é, se paga tributo, se não paga tributo, começa a ficar complexo e começa a ficar difícil de conter ou de regular mesmo as consequências de determinados fatos. Primeiro, porque o legislador precisa se apropriar da tecnologia para poder regular, então precisa entender. E as velocidades da tecnologia e da legislação são completamente diferentes. Quando a gente está falando de regulação, de produção de normas pelo Congresso, vocês sabem muito bem o tempo que leva para se propor, discutir, votar, aprovar, publicar e entrar em vigor uma determinada lei. Pode levar anos. Olhe para a nossa LGPD. Além de ter passado anos sendo discutida no Congresso, quando ela veio à luz, ela teve uma vacácia e o legislação enorme e por pouco não foi prorrogada ainda por uma medida provisória e talvez a gente nem tivesse a eficácia dela se essa medida provisória tivesse sido aprovada de outra forma lá atrás. e era uma regulação necessária para o ambiente digital. Então, a tecnologia não espera, a tecnologia se desenvolve e a regulação legal nem sempre chega no momento. Ainda hoje, quando a gente fala em dados no Brasil e a gente diz ah, mas eu tenho a LGPD, tenho o marco civil da internet, ótimo, só que como é que eu faço tornar efetiva essa norma? A NPD praticamente está aprendendo a andar ainda. a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela nem ganhou a autonomia prevista na lei. Ela continua anexa à presidência da República. Ela precisa de orçamento, quadro, ela precisa de pessoas treinadas, ela precisa de fiscalização, enfim, meios para se tornar eficiente. Isso demora. Depois, questões como extraterritorialidade e a multiterritorialidade, porque nem sempre o que se quer regular está no território brasileiro e o nosso modelo de regulação pressupõe a eficácia dentro dos limites territoriais. Portanto, quando eu quero regular como funciona ou as consequências de determinado ato de uma empresa ou de uma pessoa que está fora do Brasil, isso começa a ficar complexo. Menos que essa empresa tenha interesses e tenha uma sede no Brasil, eu não consigo chegar nela. E, recentemente, a gente teve um episódio lá com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo e que ele precisava que o Instagram fizesse coisas e eles não conseguiam sequer falar com o Instagram ou com o Telegram, bloquear contas ou bloquear acessos ou conteúdos e eles não conseguiam sequer ter a resposta da empresa porque ela estava em outro país, fora dos limites da eficácia do nosso direito. Então, são coisas difíceis de como manter dentro da legalidade, manter dentro da regularidade. E, hoje, a grande discussão é sobre a ética. Então, o uso ético da inteligência artificial ou o desenho ético dos modelos de inteligência artificial, a ética está em voga. Nas transações comerciais, nas transações de consumo, nos produtos e serviços, se autoapregou como sendo éticos. Agora, o que quer dizer isso? Será que isso equipara ao controle legal? a esse que a gente está acostumado no Estado de Direito? E a ética da IA, da automação, é a mesma para tudo? É a mesma que eu tenho no TikTok, é a mesma que eu tenho no Instagram, é a mesma que eu tenho num sistema dentro de uma corporação, como a procuradoria ou o tribunal? Então, parâmetros diferentes. E criar sistemas confiáveis utilizando ética é um discurso que se tem ouvido com bastante frequência. Mas, o que não é muito fácil dizer é o quão ético é determinado o projeto, o quão ético é a consequência da utilização daquele projeto. Porque essa ética esbarra em questões como dignidade humana, esbarra nas liberdades, esbarra na discriminação ou na autodeterminação das pessoas. A todo momento, direitos fundamentais são, se não ameaçados, são violados pelo uso da automação ou pelo uso pelas coisas que acontecem nesse ambiente virtual, nesse ambiente da internet. E o direito ainda não chegou lá. Ou se chegou, chegou sem eficácia, porque não se consegue fazer com que as consequências previstas na norma aconteçam de forma efetiva. Quando você, por exemplo, para usar uma rede social, para usar um determinado aplicativo, dar um de acordo com as condições gerais, vamos pegar aqui o Instagram, por exemplo, uma empresa que tem representação no Brasil, mas é uma empresa norte-americana. E você concorda que a empresa, nas condições gerais, dificilmente alguém vai ler aquilo, é um contrato de adesão, em que você diz que concorda que ela utilize seus dados para o fim que ela achar melhor, que ela possa compartilhar seus dados com seus parceiros comerciais para aprimorar os serviços que está te oferecendo. É bastante vago, se a gente contrastar isso com a LGPD, vai ver que isso não é suficiente. Agora, qual é a opção que temos? Não usar? Talvez seja a única opção. E depois, a gente precisa entender a questão da responsabilização do uso desses instrumentos. Quem é que é responsável? Se eu tiver um problema, quem é que vai responder por isso? De quem eu vou cobrar o prejuízo? O que a gente tem feito é utilizar as leis que temos. O que vem por analogia, mas há um limite para isso também, porque há fatos que acontecem com uma complexidade que o direito não se apropria. Aquela discussão antiga do carro autônomo, que provoca um acidente com vítima, de quem é a responsabilidade por esse acidente causado por um veículo autônomo? Vários modelos podem ser imaginados, desde o construtor até o próprio conduzido, que pode, eventualmente, mudar a configuração do seu automóvel. Então, entender quem é o responsável, quem é que vai, eventualmente, ter que arcar com o prejuízo, ou quem é que vai ter a obrigação de manter aquilo dentro dos limites da ética e do que é jurídico, é necessário e é algo que o direito traz. Então, muito bom, o discurso ético é muito importante, é uma preocupação, mas não é suficiente. O direito precisa estar lá, a menos que a gente desenvolva um novo modelo de Estado de direito, diferente desse que a gente conhece, é o que, por enquanto, não está no horizonte. E essa situação toda põe em xeque valores da nossa sociedade como a própria democracia. A democracia existe hoje com base na legalidade, na constitucionalidade, é um modelo que se desenvolveu nos últimos séculos. E, de repente, estamos já num ambiente onde as premissas desse Estado constitucional já começam a tremer, já começam a colapsar em vários pontos. Então, o direito precisa se aproximar de tudo isso. Fernanda, quer acrescentar algo? Não, podemos seguir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui, está claro? Estão tímidos? ainda falando do uso ético e confiável da inteligência artificial, e aqui a gente não está falando ainda do uso ético e confiável da IA pelos tribunais exclusivamente, pelo uso judicial, mas também por outros usos, tanto econômicos quanto políticos. o econômico é o mais fácil da gente compreender, porque o lucro é algo que todo mundo conhece, e as empresas dependem disso para se desenvolver, para investirem, para crescerem, e hoje nós temos grandes empresas conhecidas mundialmente, tem até o grupo das Big Five, que são as grandes empresas de tecnologia bem faladas, comentadas, objetos de livro, com aquele da Shoshana, a sociedade, como é que é o título, Fernanda, você lembra? Sociedade da Vigilância. Enfim, a questão de como essas empresas se desenvolvem dentro de um ambiente supostamente ético, é aquilo que eu vinha mencionando lá no começo, a empresa se diz, se autodeclara como uma empresa que respeita valores éticos. Muito bem, será? Quem aqui pode dizer que confia no Instagram? Quem confia no Face? Quem confia no TikTok? E se confia com base em que que confia? Porque não se tem qualquer visibilidade do que é feito com os dados, dos dados da empresa para fora e muito menos dos dados da empresa para dentro. Uma coisa é o que a empresa faz com seus dados para ganhar dinheiro e a outra coisa é o que ela permite que outros façam com seus dados. e, segundo a lei brasileira, nós temos direito de saber o que eles estão fazendo, nós temos direito de pedir correções nos dados que contêm, a gente pode pedir para o apagamento dos dados, mas quem é que sabe disso? E se souber disso, como é que vai fazer isso? Para quem vai pedir? Como funciona? A informação necessária para o mínimo de efetividade também não existe, a população também não tem acesso a ela. então são muitos os problemas que esbarram com essa utilização. Os princípios éticos, entretanto, são muito alardeados, muito falados e aplicados até. A União Europeia saiu na frente e tem feito muitos estudos, investido muito dinheiro nisso, vários países da União Europeia, como a França, como a Alemanha, a Itália, têm uma grande preocupação de como utilizar a inteligência artificial de uma maneira adequada. Até porque, em termos de sistema jurídico, quando a gente olha pela Europa continental, a gente vê uma origem do direito brasileiro, a gente entende de onde viemos, nós entendemos o sistema jurídico brasileiro olhando o sistema europeu. Então, essa garantia de pré-definir condutas e pré-definir consequências é muito próxima do nosso. Diferentemente do que acontece no Common Law, onde a regulação prévia é pouca e é o caso concreto que define, muitas vezes, o direito para aquela situação. Mas, olhando para o modelo continental europeu, o modelo brasileiro de pré-regulação, a ética vem permeando muitas das decisões europeias, das países da União Europeia, e o Brasil, em vários momentos, embarca nessas discussões, o que é muito bom, porque lá se tem tempo, se tem conhecimento, se tem dinheiro para investir em pesquisa nesses temas. O Brasil, infelizmente, primeiro que não tem tecnologia, poucas pessoas habilitadas, pouco investimento em pesquisa. Se nós não aproveitarmos a pesquisa dos outros, se dependêssemos das pesquisas brasileiras, talvez tivéssemos menos proteção, muito menos do que temos, e problemas muito maiores. Mas, algumas premissas éticas, e a gente vai falar de várias aqui, aplicáveis a todo e qualquer sistema de inteligência artificial, seja no comércio, seja no e-government, que é quando o próprio governo, o próprio Estado utiliza a automação para regular condutas, diretamente, ou regular políticas públicas. como disse a Fernanda, o banco pode me negar um financiamento, a gente está falando de um negócio jurídico privado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ações que dependem de dados para concessão de políticas públicas. Então, vamos ver lá, por exemplo, vagas em universidades, tem algoritmos, vagas de empregos, concursos, o Brasil pode não estar tão automatizado ainda a esse ponto, mas aí, nos Estados Unidos, a experiência, nos Estados Unidos, na Europa, e no Canadá, o uso da inteligência artificial para recrutamento é muito comum. As pessoas são admitidas ou não são admitidas porque o algoritmo disse que a pessoa era suitable para aquele caso, era a pessoa ideal para aquilo, mas, muitas vezes, não te diz qual foi o critério de escolha. O sistema é que diz se a pessoa tem direito a um financiamento habitacional ou não, se a pessoa pode aposentar ou pode ter um acesso a um benefício social qualquer e outro não, e qual a razão? Então, as pessoas precisam entender como as decisões são tomadas. E, muitas vezes, essa promessa de fazer a escolha ética nem sempre acontece da melhor forma. Então, respeitar a autonomia humana, prevenção dos danos, ser justa e confiável e ser explicável são primeiros princípios de qualquer IA. É o começo de tudo. porque, se a inteligência artificial partir para eliminar a autonomia humana, o desenvolvimento dela já não vai ser dos mais éticos. Prevenir danos e não, ao invés de causar danos, a justiça e a confiabilidade de quem está desenhando, utilizando, tendo lucro com aquilo ou aplicando políticas públicas ou, eventualmente, restringindo liberdades. há vários momentos em que a confiabilidade do algoritmo vem à tona porque é preciso saber a razão pela qual as coisas aconteceram e, se elas não aconteceram da maneira adequada, a responsabilidade é de quem? Alguém precisa ser responsabilizado. E, de novo, no direito brasileiro, muitas coisas se resolvem pelo que a gente tem legislado e, no caso, quando um sistema desse é utilizado pelo Estado ou por uma empresa na prestação de serviço, a responsabilidade objetiva é a regra. Agora, será que é a melhor regra? Será que é a melhor solução? Por quê? Do lado do consumidor ou do lado do cidadão? Pode ser que sim. Mas, do lado do Estado, que, eventualmente, responde objetivamente pela má fé alheia, sem ter condições de buscar o responsável por aquilo ou por uma empresa que pode ter o seu negócio jurídico, a sua atuação econômica ameaçada por um uso não ético e que ela pode ter de responder a título de responsabilidade objetiva. Pode se tornar bastante nocivo para o seu próprio negócio. A explicabilidade, portanto, é algo desejável para tudo, porque a explicabilidade é a forma pela qual se documenta o que foi feito, qual foi o caminho daquela decisão, a consequência do que foi feito a partir de que premissas foram tomadas as decisões e, eventualmente, quem contribuiu para que aquela decisão fosse tomada. Então, não é só quem está usando, aplicando, no caso concreto, no negócio jurídico, o sistema que foi desenhado por outras pessoas nessa cadeia, também são responsabilizáveis em vários pontos. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente fala de modelos de inteligência artificial e da interação humana na construção dos modelos, a própria seleção do conjunto de dados que vai ser utilizado para o treinamento pode ser feita de forma enviesada, se inconsciente, ou de forma propositalmente, de ser criada de uma forma proposital tal para manipular o resultado ou para chegar a determinado resultado desejado por quem desenvolve o sistema. Então, a gente pode ter a má fé na origem do problema na seleção, na construção do próprio dataset. Então, são coisas muito graves e com consequências esparramadas ou consequências pulverizadas. E toda vez que se fala do uso de automação com inteligência artificial e ambiente de internet, pronto, a gente tem todas as condições para atingir milhões de pessoas simultaneamente em frações de segundo. Os problemas podem ser, então, de grande monta, de grande complexidade e de grande extensão, porque atinge muitas pessoas simultaneamente. Fer, quer assentar algo aqui? Não, só essa questão da... a estruturidade, ela está muito atrelada, e isso a gente vai ver em seguida, a questão da transparência, né? Então, se a gente for parar para pensar, depois a gente vai vir mais para frente a questão do uso da inteligência artificial no sistema de justiça, o que a gente já falou na aula passada sobre mecanismos de solução consensual, a gente tem que sempre lembrar que antes, principalmente na solução consensual, né, que a gente falou na semana passada de privacidade, ou de privacidade, não, de sigilo, confidencialidade, etc e tal, então a partir do momento que você passa para um ambiente virtual e de você usar inteligência artificial, já está, assim, embutido, vamos dizer assim, no senso comum, que vai ser coletado, usado dados, e que para isso, para que ele seja de alguma maneira democrático, etc, que ele seja transparente, né? Então a questão da consciência, da transparência, que está permeando toda essa construção desse sistema digital, só para fazer o link já com o que a gente vai ver. E veja só como as coisas são complexas, né? Quando a gente está falando de tecnologia, a grande parte da documentação existente, da doutrina existente, ela vem em língua estrangeira e a maioria, a maior parte delas em inglês. E o direito vai se apropriando disso a partir desses textos, textos científicos, muitas vezes, comerciais ou científicos, às vezes políticos, mas em língua estrangeira. E a própria adequação da língua portuguesa que é necessária para a regulação disso tudo, acaba ficando de alguma forma distorcido. Essa palavra transparência, quando a gente está falando em técnicas de computação, quando o programador busca fazer algo transparente para o usuário, significa fazer algo que o usuário não perceba que está acontecendo. quando, na verdade, o nosso uso de transparência significa tirar a cobertura para que a gente possa observar o que tem dentro da caixa. Então, às vezes, a gente utiliza termos fazendo traduções do inglês para o português de uma forma mais impensada e cria algumas dificuldades que vão se apresentar lá adiante as consequências. Foi bom você ter chamado a atenção, Raul, porque, inclusive, está aí no slide esse fairness. Para mim, é o mais difícil de traduzir porque, para nós, tem uma palavra que tanto justice quanto fairness a gente traduz como justiça. É verdade. Mas o fairness aqui está mais no sentido de equidade, que aí tem a ver com essa questão toda dos vieses e dos grupos minoritários e etc. Então, é importante mesmo essa nota do Raul. É quando a gente vai ler um texto estrangeiro, traduzir ou importar normas estrangeiras para a gente entender em que caixinha de conceito jurídico que entra na nossa, no nosso sistema jurídico, aquilo que está sendo colocado lá fora, principalmente quando é em inglês e construído no common law. Então, é importante a gente ter atenção nisso. E, muitas vezes, eu senti essa dificuldade até na escrita da minha tese, que está se transformando em livro. Às vezes, eu usava o texto em língua inglesa, mas, às vezes, tinha o texto disponível em língua portuguesa. E eu tentei algumas vezes usar o texto em português, mas o português utilizado pela Comissão Europeia é o de Portugal. E é diferente. E é diferente do que a corrente aqui. Então, alguns conceitos que estão lá em língua portuguesa de Portugal, que parecem compreensíveis, para nós, não diz muita coisa. O texto em inglês diz muito mais, em alguns momentos, do que a tradução para a língua portuguesa. Exemplo disso é a palavra robustness, que é muito utilizado em sistemas de IA. O que significa isso é muito mais explicável pela palavra em inglês do que pela tradução em português, que eu já nem me recordo qual era, mas não tinha nada que ligasse com a nossa tradição aqui de regulação ou de utilização da tecnologia. Então, cuidado com isso. Eu até conheci recentemente um professor da Universidade Federal do Pernambuco, cujo trabalho dele de pesquisa, ele é pós-doc e tem estudado, tem um grupo de trabalho sobre isso, na discussão ou na criação de um vocabulário em língua portuguesa da tentativa de construir um glossário de termos técnicos de computação para a língua portuguesa do Brasil, porque a gente não tem uma universidade ainda sobre as equivalências e o nosso direito, infelizmente, a gente apropria muitas vezes de forma inadequada de termos correntes em língua inglesa. Isso lembrando ainda que o inglês dos Estados Unidos é muito diferente do inglês europeu, do inglês britânico em muitos aspectos. Bom, o tempo está correndo rápido hoje, Fernanda. É. Bom, o uso ético é proposto a partir de alguns requisitos. então entender o que é esse uso ético útil e confiável da inteligência artificial parte de algumas premissas. Então, também, isso é uma conclusão feita a partir daqueles documentos europeus da Comissão Europeia. Então, a participação e a supervisão humana são sempre necessárias, porque o humano tem a percepção, a conexão com o mundo atual. O que o algoritmo deve fazer, o que não deve fazer, e como ele se comporta e interfere no mundo real que nós conhecemos, é algo desejável, é algo que o humano tem que estar sempre no controle. O modelo, a tecnologia, não pode ser autossuficiente. Aliás, nós não temos tecnologia para autoconsciência e autossuficiência, mas manter isso sob a supervisão, sob a criatividade e a supervisão, o controle humano, é algo necessário para se manter a conexão com esse universo do que é ético, justamente porque a ética ainda é um juízo humano. Quando a gente muitas vezes fala de ética para um modelo de IA, talvez eu não devia se dizer isso, porque pode criar uma confusão, mas eu já cheguei até aqui, eu vou dizer. A ética, ela é apenas um dado. É um dado como é a cor numa paisagem, porque a ética não tem esse valor humano, filosófico que nós humanos compreendemos. A ética, ela vem transposta nas decisões, muitas vezes, o algoritmo pode até entender que determinada consequência decorre de uma regra implícita, que é uma regra ética, mas a ética não tem nada de filosófico para o algoritmo. A ética é só mais um dado naquele conjunto de correlações que ela está analisando. Então, a participação humana é sempre necessária. Até porque o humano também entende a proteção dos direitos humanos, entende o humano na sua essência. E a robustez, a robustez, como a gente pode explicar isso, a segurança técnica do sistema, que diz respeito a vários aspectos técnicos em si. Que ter um sistema robusto, confiável, forte, inabalável, requer uma série de providências, uma série de detalhes, que passa, por exemplo, a segurança contra ataques de fora. Porque, além do problema da segurança interna, que o próprio programador ou as pessoas que estão ali trabalhando com a construção e a manutenção do sistema possam impor naquele modelo, há possibilidade de uma interferência externa, de alguém possa provocar uma intrusão naquele sistema e, de alguma forma, modificar a regra ou modificar as consequências utilizadas ou colocadas pelo modelo de inteligência artificial. Por outro lado, a segurança, também, segurança técnica, está ligada à disponibilidade do sistema. Porque, se o sistema é importante, se o sistema tem que estar no ar, se o sistema tem que funcionar, então, essa contingência de segurança tem que estar presente para que não haja solução de continuidade no fornecimento daquele serviço que depende da tecnologia. E, também, a necessidade, eventualmente, de fazer correções, de manter dentro da confiabilidade e ter um sistema que seja capaz de reproduzir os mesmos resultados nas mesmas condições. Ou seja, cientificamente, um sistema correto. Porque, se você não conseguir que o sistema replique determinadas condições, as consequências necessárias, você começa a ter uma imprevisão que é indesejável para os sistemas de automação. Então, a replicabilidade dos resultados é algo que coloca o sistema também dentro de uma moldura ética necessária. O controle da privacidade e da governança de dados, porque não dá para falar de inteligência artificial sem falar de dados. E, no Brasil, a gente ainda tem um aprendizado sobre o que são os dados, qual a importância deles, como é que eles funcionam, como é que é o sistema de proteção criado pelo legislador brasileiro, até para tentar entender se ele é suficiente ou não, e, na minha opinião, é muito pouco ainda. Mas, os dados podem revelar muito sobre todos. Privacidade, que é um conceito novo, mas precisa de cuidado, precisa de tratamento legal e tratamento ético com relação a isso. A manutenção dos dados de forma íntegra nas bases de dados de treinamento, nas bases de auditoria do sistema, porque o sistema tem, quando se modula um sistema, além da base de treinamento, se faz uma separação de dados para auditoria, que também tem que ser conservado de forma adequada, porque é com eles que se pode auditar as consequências que o sistema imprime no processamento. e saber exatamente quem é que acessa os dados e em que condições acessa esses dados e se a pessoa que acessa tem condição de copiar ou modificar o conteúdo deles, porque a modificação do conjunto de dados pode implicar em mudança nas regras que o sistema desenvolve a partir deles. Então, o controle da integridade, a segurança imposta aos dados é algo necessário para que o sistema seja seguro e confiável também. então não é só o algoritmo o objeto da preocupação, os dados é a outra face dessa moeda da segurança. A transparência, a explicabilidade, a rastreabilidade, de onde vieram os dados, de como eles foram buscados, como eles foram tratados, quem o fez, debaixo de que condições são outros requisitos que se possa construir uma confiabilidade desse sistema. a não-discriminação. Dados que discriminam são um problema em si. A gente não vai ter tempo de falar hoje do sistema COMPESC, que é um grande ícone dessa discriminação e que já foi documentada em vários artigos científicos e até em documentários, mas a questão da discriminação pode ser amplificada pelos modelos de inteligência artificial, porque se o algoritmo aprende a partir de dados de fatos passados, se a sociedade sempre foi discriminatória, sempre foi injusta, o que o sistema de inteligência artificial pode aprender com os dados que nós já produzimos desde sempre é que o ser humano tem muitas qualidades ruins e essas qualidades ruins vão aparecer nos processamentos. E eles... Só te interrompendo, um mais simples que você já até mencionou na hora de fazer recrutamento, as IAS que são feitas para peneirar currículo. Então, alta posição para um CEO ou um vice-diretor ou um vice-presidente ou alguma coisa assim, analisando quais são os perfis que se adequam mais àquele caso, olhando os dados passados, certamente vão achar que um homem branco de meia-idade vai ser o cargo à pessoa mais adequada, né? Além das qualidades, enfim, profissionais. Então, como critério de desempate. Por quê? Porque a história diz que essas pessoas se adequaram melhor a esse perfil, mas a gente sabe que isso, na verdade, é algo que a sociedade está mudando e que não tem a ver com o gênero, né? Mas só para poder pontuar rapidamente, exemplificar. E aí, mais uma vez, o justiça, aí no número 5, é mais equidade do que aquela noção de justiça. Então, essa questão dos grupos humanitários, da discriminação. decisão. Exatamente. E porque essas decisões tomadas pelos algoritmos, muitas vezes, ficam naquela opacidade do machine learning e você não sabe exatamente por que ele escolheu A ao invés de B. Qual é o peso, né? Que cada critério teve na decisão. Exatamente. E a pessoa que foi discriminada, muitas vezes, pode só suspeitar, mas não tem, muitas vezes, como se certificar de que foi vítima de uma discriminação. para a gente perceber a discriminação num algoritmo, num modelo de inteligência artificial, você só tem uma forma, que é comparando o conjunto de dados de entrada e o conjunto de dados de saída. Mas para você ter um conjunto de dados de outcome do que saiu do modelo, você precisa exercitar. Então, você precisa de vários processamentos, de várias decisões tomadas por aquele sistema para poder, então, chegar a uma conclusão de que pode haver um problema de discriminação ali. e até aí, quando isso for se tornar possível, muita gente já pode ter sofrido prejuízos irremediáveis, como foi o caso do COMPES. O bem-estar social e ambiental é uma outra premissa de desenvolvimento. O bem-estar ambiental, inclusive, faz parte daquelas ODSs que a gente vem discutindo já há algum tempo, mas aqui no desenvolvimento e na criação, na utilização da tecnologia de computação também estão presentes em todo momento sobre a integração desses sistemas com o mundo real que a gente habita. E como isso pode diminuir as desigualdades, aproximar as pessoas de forma mais justa e mais... equitável, faltando a palavra de novo, Fernando. Na equidade mesmo. Equânime. 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 De uma forma mais equânime. E, por fim, a responsabilidade, a possibilidade de se verificar o ocorrido, se auditar um sistema, se auditar os sistemas, as respostas ou as consequências geradas por aquele sistema, através de documentação, através de informações suficientes, para saber exatamente se há um problema de quem é a responsabilidade pela existência daquele problema e como se pode corrigir. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala, muitas vezes, em eficiência, em rapidez de processamento, que é uma questão sempre também associada à automação e ao uso da inteligência artificial, o que a doutrina fala é que a gente pode ter que fazer uma escolha, uma compensação, um trade-off. O termo trade-off é muito utilizado nesse sentido de que o quanto você quer, eventualmente, perder de rapidez, perder de eficiência para que você tenha explicações, para que você tenha cuidados na tomada de decisão pelo sistema automatizado. Então, é uma gangorra. A partir do momento que você usa processamento para documentar, para registrar ou para explicar a forma como o sistema toma as decisões, você perde eventualmente velocidade, você perde eficiência desse mesmo sistema. Então, a todo momento a gente se depara com essa equação de ter de tomar decisões que podem custar tempo e podem custar dinheiro também para os desenvolvedores, para os utilizadores desse sistema. Só para voltar a essa questão do trade-off, então, por exemplo, uma IA utilizada no Waze, o resultado é muito mais importante que a explicação, não quero saber quais são os critérios, o que ele utilizou, se ele me dá um resultado mais eficaz, para mim é mais relevante do que ter um sistema explicável, mas para uma IA que está sendo utilizada para identificar um AVC dentro do hospital e para o médico tomar a decisão qual procedimento que ele vai tomar, etc. ou dentro da justiça, qual é o recurso que vai ser admitido ou não no STJ ou no STF, então, talvez a explicação seja mais relevante do que o resultado. Então, dependendo do uso que está sendo feito da IA, o impacto que vai ter na sociedade, essa questão também do trade-off tem que ser analisada, balanceada, para fins de responsabilização. Acho que a gente pode pular isso aqui, isso aqui é um diagrama de como essas características interagem com o sistema de sistema ético de inteligência. A gente pode pular, mas só para poder rapidamente falar o que significa o ciclo de vida do sistema de IA, porque toda essa regulação ela vem, então, primeiro você tem, só para termos bem amplos, você tem que saber qual é a regra do negócio, o que você vai, qual é o problema que você quer resolver, a partir dali montar essas regras, escolher o modelo de IA, escolher qual é a data, a base de dados, fazer protótipos, fazer testes no sistema de homologação, que é o termo técnico utilizado, para depois fazer isso em produção, ainda num piloto, para depois entrar realmente em uso geral, e aí depois você ainda tem toda a parte de monitoramento, de avaliação, etc. Então, só para vocês entenderem que o ciclo de IA, ele é grande e ele é contínuo, e todos esses princípios éticos, esses requisitos que a gente acabou de mencionar, eles têm que estar presentes em todo o ciclo da IA, não só na modelagem, não só na aplicação, não só no resultado, então, só para mencionar. E o diagrama que mostra, ilustra, como é que essas características, elas se relacionam com essa verificação necessária e continuada que tem que ser feita, mas não é de forma linear, é de forma simultânea, tudo com tudo. Então, não adianta ele ser muito robusto, muito seguro, mas ser discriminatório, não respeitar uma diversidade social, por exemplo, e provocar, aumentar as discriminações. Então, esses conceitos têm que andar de forma consertada, e a todo momento a preocupação tem que estar olhando para tudo isso ao mesmo tempo. Então, é bastante complexo e custa caro. Eu vou passar rapidamente agora aqui nessas... É que são outras... Como a gente já fez uma explicação ampla dos principais princípios, aqui ficou mais fácil. A gente estava falando de um documento de 2018 da União Europeia, da Comissão. Essa daqui é um outro documento só para poder mencionar quais são as outras regulações que existem de inteligência artificial geral. Então, a OCDE, na verdade, fez uma recomendação também do uso da inteligência artificial, né? E os princípios éticos fundamentais eram esses aí, né? O crescimento inclusivo, o desenvolvimento sustentável de bem-estar, valores centrados no ser humano, aí questão da equidade, transparência e explicabilidade que a gente já mencionou, robustez e segurança, proteção e responsabilização. Então, a gente vê que se repete nos diversos... E uma coisa importante é que não são regulações, na verdade, são princípios, né? Então, são normas gerais... Propostas técnicas, né, Fernanda? Propostas técnicas e acadêmicas, muitas vezes. Exato. São propostas... Mas, assim, em um ambiente internacional, a OCDE e tanto a União Europeia, mas não é uma regra, né? A gente vai ver, pode passar, Raul, para o próximo? Que aí sim, em 2021, a União Europeia, ela lançou o ato da inteligência artificial. Esse é mais vinculante para os países, né? E é interessante que a regulação, ela veio baseada em risco. Então, é um elemento novo aí que a gente estava falando de princípios, e agora, quando a gente vai falar de regulamentação, quais são as aplicações, né? Então, e a regulação da União Europeia, ela fala em riscos inaceitáveis, ou seja, você simplesmente não pode usar a inteligência artificial para determinados fins. E aí, eu coloquei aí, aquele que já existe, por exemplo, na China, o social score, né? Então, você avalia socialmente as pessoas para fins de concessão ou de acesso a benefícios governamentais, né? Então, isso é banido na União Europeia, não pode. A identificação biométrica em tempo real, que também existe na China. Então, a pessoa está andando, tem... Esses Netflix da vida tem, tipo assim, um numerozinho, né? Tipo, quem que é o perfil, o que a pessoa faz, qual é o crédito dela, se ela tem quantos likes no Facebook, etc e tal. Então, essa avaliação biométrica, quem é que ela tem? Não é melhor, né, Fernanda? Mas isso existe na China, é real. Então, banido, não pode zaiar para isso, tá? Manipulação e... Manipulação de comportamentos humanos que podem causar mal à saúde, à integridade física e moral psicológica, tá? e para exploração de grupos vulneráveis. Também é banido, não pode. Grupos vulneráveis aqui são minorias, são idosos, são crianças, enfim, grupos vulneráveis é um termo amplo, né? Então, na regulação de IA, em geral, na União Europeia, não se pode, isso é banido, tá? Então, esse aqui são riscos inaceitáveis. Aí tem aquelas que são de alto risco e aqui entra... Pode falar. Só aqui, de novo, é o trade-off, de novo, né? Exato. Então, escolhas, né? Isso, exatamente. Então, de alto risco, são aquelas, fala de infraestrutura que causam, podem causar risco à vida ou à saúde, são as IAs que dão acesso, que influenciam, de alguma maneira, o acesso à educação, então, por exemplo, sei lá, vestibular, que, na verdade, seleciona currículo, não sei, tô pensando aqui, mas que tem a ver com a educação. Vagas em universidades, né? Vagas em escolas. Aqui nos Estados Unidos é assim, né? Na verdade, você tem um filtrão aí, enfim. Acessa à educação, ao trabalho, que a gente estava falando de recrutamento de currículo, né? Aos serviços essenciais, tanto privados quanto públicos, aí entra, por exemplo, o histórico de crédito, né? O Credit Score. Controle de fronteira, né, Fernanda? Oi? Políticas públicas, por exemplo, previdência, né? Também, exato. Privadas e públicas, eu quis mencionar, porque pública, serviços essenciais, saúde, educação, enfim, são, né? E os privados, por exemplo, o crédito. É controle de fronteira, então, asilo político, controle mesmo de fronteira, né? Também não, é de alto risco, não é que eu não posso usar, mas é de alto risco. Aí, eles falam de law enforcement, eu traduzi como aplicação da lei, mas é tipo, roubou juiz. Não é proibido, não é banido, mas tem que ter cuidado da aplicação da lei e a administração da justiça, que, na verdade, é o auxiliar do juiz, né? Não só do juiz, mas, assim, do poder judiciário como um todo ou do sistema de justiça como um todo. Isso daí está em alto risco, não é banido. E o que significa... Pode falar. O law enforcement está ligado também ao e-government. Também. Que a aplicação... Execução de política pública, poder de polícia, né? E aí... Raúl, está pequena aqui para mim, não estou conseguindo ler. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Então, e aí, o que que se impõe a alto risco? Então, tem aquelas que são risco inaceitável, alto risco e o risco limitado. O risco limitado, ele ficou, na maior parte, sem regulação, tá? O alto risco, que foi a regulamentação mais pesada, ele fala, na verdade, principalmente, a questão da avaliação de conformidade para um terceiro neutro, né? Então, cada país aqui no Brasil, por exemplo, o Projeto de Lei, que a gente vai ver, provavelmente vai ser criado um órgão, como a MPD da LGPD, da LGPD. Então, vai ser criado algum órgão, então, terceiro, né? Para avaliar a conformidade daquela IA, a conformidade a quê? Aqueles princípios éticos que a gente acabou de falar, a toda essa, essa, esse arcabouço de limites que a gente acabou de mencionar. e também é imposto salvaguarda contra as vieses, né? Então, eles chamam de governança de dados, a questão da transparência, da explicabilidade e da supervisão humana. Então, esses são os principais limites regulamentares, agora, ao uso de IA quando tem esse alto risco envolvido. Pode passar? Quer falar alguma coisa? Eu ia falar assim, quando a gente fala de avaliação de conformidade, por exemplo, por órgãos externos, no Brasil, a experiência, a gente vai falar isso na última aula, com relação a 332, na regulação do CNJ sobre o uso da inteligência artificial pelos tribunais. Bom, se adiantando um pouco, o próprio órgão controlador do poder judiciário se colocou na posição de ser essa avalista da conformidade dos sistemas de inteligência artificial que os tribunais vienem a desenvolver. Mas, ainda no Brasil, é o único órgão que se propôs a essa finalidade. Nós não temos regulação para nenhuma outra... Então, mas a gente pode passar o slide. Aí a gente vai ver que, na verdade, o projeto de lei é o próximo, não é? O projeto de lei, aí o CNJ não vai poder se autorregular. O que é muito bom, na minha opinião. Vai poder ter, exato. Um terceiro, realmente, um órgão fiscalizador do uso de ar em geral para qualquer setor público, privado, enfim. Então, a comissão de juristas publicou hoje o relatório e uma proposta que aí tem um monte de questões ali, ainda vai ser muito debatido, acho que ainda... Enfim. Mas é só para saber que esse projeto está andando. O projeto, ele usa parâmetros muito semelhantes ao AI Act, que é esse que eu acabei de falar, da União Europeia, ou seja, fala de riscos. só que ele avança porque o ato europeu não fala em direitos, ele fala só em deveres. E aí, esse projeto de lei que foi publicado hoje, ele já fala em direitos, mais ou menos na esteira do que como foi a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então, só para vocês terem notícia, acompanhar, mas isso ainda não é lei, enfim, ainda tem muita discussão, pode ser que seja engavetado por um bom tempo, porque dizem, e eu até concordo que eu acho que não tem maturidade ainda para esse tipo de regulação tão ampla ainda no Brasil. Eu acho que é excelente a ter a discussão, a audiência pública, etc e tal, mas talvez a gente tenha que amadurecer um pouquinho mais. É necessário, mas não sei se, e aí é uma grande discussão, será que ela tem que ser mais principiológica ou será que ela já tem que ter deveres, direitos, enfim, tem uma discussão grande aí, né? Os limites entre a, como limitar e ao mesmo tempo não frear a evolução tecnológica é bem complexa a discussão. É, porque a sociedade precisa amadurecer ainda, é o entendimento disso, não é, Fernanda? Quando a gente estava falando, teve recentemente, no ano passado, 2021, teve uma medida provisória que pretendia modificar a forma como, ou impor um limite à moderação de conteúdo pelas, pelas redes sociais, sociais, né? É, e muito embora isso seja de alguma forma desejável em alguns momentos necessários, né? Como fazer isso, né? Quem vai fazer isso? Quais são os parâmetros para a tomada dessa decisão? Em que medida o particular, a empresa, tem legitimidade para fazer isso debaixo da lei, né? A lei vai ter que atribuir a ele a responsabilidade de fazer algo, especialmente porque as publicações podem, de forma automática, praticar discriminações indesejadas, praticar, inclusive, crimes, e que a responsabilidade precisa ser bem clarificada e, às vezes, a agressão ou a violação tem que ser paralisada, tem que ser corrigida em tempo, né? Tem muito espaço para a gente discutir o uso ético dos dados, da inteligência artificial, da tecnologia de internet, né? E, antes da gente até definir conceitos aqui de responsabilidade, que, como você disse, é uma necessidade, a gente tem, de alguma maneira, fazer com que o que a gente já tem de legislação se torne mais eficiente, especialmente quando me refiro aqui ao marco civil da internet e à lei geral de proteção de dados. A lei geral, é. É que talvez a gente já tenha um início de legislação que precisa ser aplicada realmente. A gente, como você falou, a lei geral de proteção de dados, ela ainda é muito recente. A agência ainda está se formando, então, ainda tem muita coisa para caminhar e já tem, no artigo 20 da lei geral de proteção de dados, já fala em decisões automatizadas. Então, já existe alguma coisa. Fala do direito à revisão e direito à explicação, né? Apesar de ser em termos amplos, deixou para a própria agência regulamentar os critérios, etc e tal. Fala de discriminação, de dever de explicação para a agência, né? Não para o consumidor final. E esse artigo, inclusive, foi modificado para tirar a revisão humana do texto dele, porque a revisão... Hoje ele... Então, não tem expresso que a revisão tem que ser humana. Então, agora nesse... Já foi. Já foi expresso. Então, na medida provisória estava expresso. na hora de transformar em lei, teve veto presidencial. E aí, na comissão de jurista, também, nesses direitos, na créscima dos direitos, ele fala em intervenção humana, não fala em revisão humana. Aliás, eu acho que fala em... Não tenho certeza. Porque eu li ontem, mas agora não... Me fugiu, mas eu tenho com certeza que é em revisão também. O que é... O que distingue... Mas, assim, a gente tem que pensar... Por isso que eu acho que a gente não tem maturidade ainda para regulamentar isso. Porque a gente pensa assim, pode ser qualquer IA. Então, assim, qualquer IA tem aquelas IAzinhas que são utilizadas ali na biboca da... Sabe? Do vizinho. E vai ter que ter essa mesma rigor. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que pensar... Porque os direitos, eles estão... Os direitos é diferente dos deveres de acordo com o risco. Tá? Então, assim... Então, talvez a lei tem que ser melhor construída, para fazer sentido. Porque esse monte de direito acaba impedindo o próprio uso da IA em termos de... Modelo de negócio. Toda vez que você tem direitos, direitos não respeitados, você tem um gatilho para demandas, né? Exato. Um gatilho para judicialização. Você coloca o judiciário no meio do caminho. E aí... Então, acho que... Não sei. Acho que a gente precisa amadurecer mais na discussão, no próprio entendimento, como você falou. Esse caminho do risco é um caminho bom, mas é um caminho novo que a gente precisa... Precisa pensar, refletir, pois é. Então, aí é interessante... Pode falar. É, no risco, essa troca, esse trade-off do que fazer, em que momento fazer, a que custo fazer. Então, com o quanto de segurança é preciso para usar o sistema para fazer destinação de verba pública, por exemplo. O quanto é preciso de segurança no sistema para fazer... Escolher as pessoas que vão ter acesso às políticas públicas ou para oferecer o trabalho judiciário. Enfim, são questões que a gente precisa amadurecer mesmo. Ah, é. E aí, no próximo slide, tem um mapa que foi feito por Harvard. A gente vai... O Harvard está ali com o link. Depois, se vocês estiverem com os slides, vocês vão poder clicar. Ele é interessante porque ele mostra quais são os princípios que já foram... Ele é, se não me engano, ele é de 2020... Acho que ele é de 2020 esse estudo. Tem como ver aí, Raul? É, eu não enxergo também, está muito mudo. Eu não sei se eles estão atualizando, tá? Talvez, se vocês forem no site, pode ser que esteja mais atualizado. Mas o que é interessante é que, tipo assim, ele mostra tanto o setor privado, então, por exemplo, a Microsoft, o Google, eles já fizeram o próprio autorregulação. Então, assim, essas aqui são as nossas boas práticas na aplicação da IA. Tem o setor privado, tem o setor público, tem no governo, tem, assim, são vários e as bolinhas ali são... Quais são os princípios que mais são utilizados em todas as regulações? Ou seja, o que é consenso? Né? E os consensos são esses que eu listei aí. Então, o que é o que a gente já falou? Direitos humanos fundamentais, promoção de valores humanos, responsabilidade... Aí está profissional, mas é a responsabilidade, A accountability. Controle humano da tecnologia. Você vê que tudo é centrado no humano. Esse é o mais importante, né? Equidade e não discriminação, transparência, explicabilidade, segurança, responsabilização, que é o cantabalho, e privacidade. Então, esse aqui é o core, né? Tipo assim, é o principal de todas as regulações principiológicas que foram mapeadas, já existentes. E tem vários países aí, tem Singapura, tem China, tem... E tem... Enfim, é bem interessante esse mapinha para quem quiser aprofundar o tema. E eu, assim, num resumo, visão, é o que eles chamam de fato, né? É fairness, accountability, transparency. Nesses três termos, você consegue incluir todos os demais, né? E todos os demais derivam desses três, né? Que é a equidade, a justiça, a responsabilização e a transparência. Os outros, você consegue incluir aí nesses... Nesses três. Então, se vocês tiverem que resumir do resumo, esses são os principais. E aí, agora passando, como é que é o uso do ético e confiável da IA? No acesso à justiça. Então, a gente vai tratar, em especial, e a gente está com pouco tempo para tratar, mas como a gente já desmiuçou, vai ser só... É... Então, nas ODRs e nos tribunais. Existe regulação também. Vamos lá, Raul. Passa aí. Então, tem os... Tem uma nota técnica da Uncitral, que é uma das Assembleias também da União Europeia, que ela fala... E esse documento é antigo, acho que ele é de 2016, se não me engano. Ele fala exatamente dessas... Ó, o FET, que eu falei, equidade, a fairness, transparência, devido... Fala em devido processo, porque agora a gente não está falando da aplicação de IA para um âmbito específico. No desenvolvimento de plataformas de resolução de conflitos online. Então, quando você está falando de resolução de conflitos, você tem que falar em devido processo, né? Então, aí você já começa a colocar alguns direitos aí que antes não aparecem naquela IA em geral, né? Fala de independência do facilitador, que é o mediador, né? Enfim. E tem que ter expertise para estar online, para poder também não fazer bobagem, né? Então, tipo assim, são alguns dos princípios que estão colocados nessa carta da... Na nota técnica da União Europeia. E o consentimento informado das partes. As partes têm que saber o que significa esse procedimento. Tem que saber que, como eu falei, está sendo coletado dados, que normalmente a gente tem a confidencialidade, né? Quando a gente fala em mediação e... Enfim. E as plataformas, aí já pensando em acesso à justiça, elas têm que ser simples, elas têm que ser rápidas, elas têm que ser eficientes e com custo proporcional ao conflito apresentado. Isso daqui, só para vocês entenderem, é na União Europeia. E para quê? Porque na União Europeia existem muitas transações entre países, né? Então, assim, qual que é a regulamentação ali que vai utilizar? E, na verdade, assim, a regulamentação da Uncitral, ela nada mais é do que um guarda-chuvão para poder o país internamente criar a regra interna que execute o comando que foi feito em termos de União Europeia, né? Não sei se vocês entendem um pouco o sistema. Então, quando a gente fala de custo, porque aqui no Brasil, quando a gente fala em justiça, a gente pensa sempre que tudo pode ser gratuito, né? E lá não. Então, tipo assim, até nas transações comerciais e lá a ODR da União Europeia ela é bem diferente do que a gente vai ver na próxima aula do consumidor.gov.br, na verdade, ela nada mais é do que uma série de regras com convênios com várias empresas, né? De mediação online, etc e tal, para resolver aquele problema transfronteriço. Então, eles têm que seguir essas regrinhas aí. Quer falar, Raul? Eu ia falar da Uncitral. A Uncitral é um órgão da União Europeia que tenta regulamentar e criar regras uniformes para o comércio internacional. Isso. E isso é muito importante na União Europeia porque o modelo de negócio internacional na Europa é um pouco diferente do nosso. A gente também olha para isso com olhos de país continental, né? E olha com um pouco de estranheza, às vezes, do comércio internacional. Mas na Europa é muito comum você comprar coisas ou transferir bens de um país para o outro. Serviços também, né? É. Bens, serviços, enfim. As fronteiras ali não existem, na verdade, em termos de economia e as pessoas, bens e serviços circulam livremente. Então, você tem que ter regras que sejam mais ou menos uniformes para dar uma tranquilidade para as pessoas fazerem negócios entre eles nos próprios Estados membros da União Europeia, né? A Uncitral fez um trabalho muito legal também com o modelo de lei de arbitragem da mesma forma, tentando criar um padrão, um estándar internacional mínimo, né? Para que todos façam da mesma forma. E a lei de arbitragem brasileira tem muito, muito de interferência. A lei de 96, ela tem muito já de interferência também do que foi feito pela Uncitral. E nada mais justo que regule as ODRs e as soluções de conflitos dos problemas online e que laçam de muito maior monta do que o que a gente conhece aqui, porque envolve, inclusive, prestações estatais, muitas vezes, devido a essa intimidade que os países têm no seio da União Europeia em que serviços, até serviços públicos, são compartilhados entre os países membros de uma forma muito diversa do que a gente está acostumado. Então, isso aqui é de grande valor para a economia europeia e serve de farol para guiar as nossas ideias aqui, porque, como eu disse, infelizmente, nós não temos condição de investir em pesquisa o que a União Europeia tem. Posso avançar, Fê? E esses daí são os princípios éticos nas ODRs que a doutrina traz. Então, ela amplifica ali aqueles princípios mínimos que estão lá na Oncitral, né? E é mais ou menos o que a gente já tinha falado anteriormente com alguns que têm a ver com o devido processo e acesso à justiça. Então, fala em acessibilidade, então, essa questão da navegabilidade, do user experience, aí começa a entrar aqui especificamente do uso do IA em mecanismo de solução de conflito, né? Responsabilidade, a questão da competência começa a aparecer, então, de jurisdição, etc e tal. Confidencialidade, então, até que ponto é transparente, até que ponto pode coletar dado, não pode, até que ponto você... Porque, assim, a própria plataforma está coletando aqueles dados, né? Mas eles são confidenciais. Então, a plataforma, ela pode usar aqueles dados de alguma maneira para desenvolver melhor os seus... as suas ferramentas, mas eles são confidenciais, né? Não pode publicizar isso daí. Então, a questão da capacitação, que eu já tinha falado, né? Das pessoas que vão fazer essa mediação online ali, a questão... Aí começa a igualdade, que aí a gente já está falando de direitos, né? A equidade, fairness, honestidade, imparcialidade, a participação informada, inovação, integração, obrigação legal, ou seja, tem que estar dentro do arcabouço jurídico legal, né? Daquele país, da onde está sendo aplicada aquela ODR, neutralidade, proteção contra danos, segurança e transparência. Então, a gente começa a ver que aqueles princípios éticos da IA em geral começam já a ser permeados com princípios éticos de processo, né? E aqui, aqui é por falar, porque isso tem a ver também com esses princípios, eles são compartilhados por outras formas de solução de conflito. Então, como a Fernanda explicou, a plataforma de ODR europeia, ela está muito ligada às ADRs, né? Às soluções alternativas de conflito, que são feitas de maneira online, não necessariamente utilizando os dados, como é o conceito, que também eu imagino que a Fernanda vai colocar na próxima aula, mas sim transformando a possibilidade de mediações e arbitragens para um ambiente digital. Então, esses princípios são compartilhados com essas soluções, com esses modelos de solução, que são muito comuns na arbitragem e na mediação. E essa, um dos principais aqui, é essa participação informada, o direito de ter acesso à informação adequada para poder tomar a decisão, a melhor decisão para o caso, que é também comum às soluções quando se envolve lá no poder judiciário. E muitos desses princípios se aplicam também na opção judicial, na automação dos tribunais. O uso ético da inteligência artificial pelos tribunais vai ser assunto da nossa última aula é algo de bastante preocupação. É por tudo isso que a gente já viu até aqui. Então, nós não temos... Nós temos dificuldade de criar uma regulação eficiente, nós temos grandes desafios de entender a tecnologia e de desenhar um modelo que seja vinculante, que seja efetivo quando a gente trata em direito. A gente tem um grande avanço na propaganda de utilização ética dos sistemas, muito embora isso a gente não tenha como garantir, não tenha como verificar muitas vezes se a utilização tem sido de forma ética conforme o consentimento que a parte deu quando forneceu os seus dados ou quando concordou em utilizar aquela plataforma. E isso tudo repercute lá no desenho, na interferência que isso vai provocar no Poder Judiciário. E vocês viram no slide anterior que a Fernanda falou de devido processo. Então, já começa a aparecer aqui, quando a gente está falando em solução de conflito, a gente está falando em aplicação, muitas vezes, soluções de conflitos por direito, o devido processo já começa a aparecer. E o devido processo é o core da discussão que a gente vai ter lá na última aula. Isso. Desculpa. Só para concluir. O devido processo, mais do que o direito material, se esgasta com muito mais facilidade diante da tecnologia. E essa é uma grande preocupação. Quando nós começamos a apropriar a tecnologia no ambiente jurídico judiciário, como é que se coloca diante do devido processo que é premissa do Estado de Direito, que é premissa das decisões justas e do acesso à justiça que os tribunais devem prover com a sua atividade. Então, tem muito para discutir aí também. Então, vou até fazer um propósito que faltam 15 minutos. Aqui, são os princípios... Temos mais dois slides além desse, Fê. Dois não, tem um monte. Não, tem mais dois para hoje. Tem não, tem a aplicação da IA ainda. Ah, verdade. Então, mas tudo bem. Deixou só, então, rapidamente, olha, esse daí, são a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, aí ela agora é dentro da justiça mesmo, o Poder Judiciário, né? Também editou um documento que são esses princípios éticos. A gente vai falar sobre eles na última aula, porque o próximo slide fala da Resolução 3.3.2, que são o princípio a respeito dos direitos fundamentais, não discriminação, qualidade de segurança, transparência, passabilidade, enfim, isso aqui a gente já falou, mas a gente vai aprofundar na última aula, que aí, na 3.3.2, eu vou falar para a gente pular e ir direto lá para o uso, pode ser? Porque senão não vai dar tempo. Dados também não vai dar tempo de falar agora, então. Mas a gente fala quando for falar da 3.3.2 na última aula, pode ser, Raul? Tá bom. Pode ser? Onde você quer? Então, aí eu só, porque como a gente só tem mais 15 minutos, bom, você quer falar de dados? Cinco minutos? Porque eu acho que com mais cinco eu consigo falar sobre aplicação, porque eu queria só trazer uns casinhos, assim, para ilustrar. Deixa eu falar de dados junto com o IA no final, vai lá. É. Então, a aplicação, o que que acontece? Cadê? A aplicação da IA no direito, que a gente falou até aqui o direito da IA e agora a IA no direito, né? Então, como a gente tinha falado, tem as IAs baseadas em regras e representação de conhecimento. Da década de 80, quando a gente ainda não tinha internet, era assim que era feita a IA, voltadas ao direito, né? Então, existiam aquelas árvores, né? Então, assim, se acontecer isso, faz aquilo, e se isso, aquilo, e se isso, aquilo, e se isso, é muito baseado no conhecimento jurídico humano, A interpretação da norma a partir de regras criadas por humano. Hoje isso, e por isso foi abandonado, porque era muito complexo, demorava muito tempo para poder ter um chatbot, vamos dizer assim, que te diz qual é o direito que você tem, né? E aí, a baseada em dados, veio, principalmente, como eu tinha comentado, com a machine learning, né? Que foram essas, por quê? Porque a gente consegue, hoje, tem uma grande quantidade de dados disponíveis, e esses modelos de IA que estão sendo desenvolvidos, baseado em estatística, né? Em padrões, enfim, em aprendizado de máquina, que a gente chama, que é de análise de dados, né? Para vocês saberem, a jurimetria, que é o que a gente fala, que é a grande aplicação da IA no direito, ela, desde 1940, esse é o texto do Lawyer Leifinger, eu não sei como é que falam dele, mas, enfim, que ele fala, ele, ele, ele categorizou, ele tentou fazer esses modelos de jurimetria, lá na década de 40 ainda, e ele falava que a análise quantitativa do fenômeno jurídico, veja, estatística, tá? Por meio da coleta de dados, e do uso de métodos computacionais e estatísticos, na busca da previsibilidade jurídica, e isso é importante a gente ter, que a IA no direito, ela não é, ela é, ela é probabilística, ela não é determinística, né? E isso é o que a gente tem que levar em conta quando a gente está falando do uso de IA de alto risco, que a gente está falando de justiça. Então, passa já o outro slide, Raul. Quando o Susskind, ele fala de jurimetria, ele chama de Big Data Analytics, que é exatamente a aplicação da matemática, essa enorme quantidade de dados que hoje existe, que na época do Leuvenger não existia, então era tudo manual, né? Pra quê? Pra inferir probabilidade, mais uma vez, a gente tem que pensar que ela não é determinística, né? Então, e aí a gente tem que pensar aquele trade-off, quanto que vale a pena? Inclusive o Susskind, ele fala, se a gente tem um litígio de baixíssima complexidade, alto e baixo valor, né? Então, tipicamente, consumo, será que vale a pena a gente ter 95% de acerto e resolver 80% desses problemas, ou será que por causa desses 5% de acuracidade é melhor fazer tudo manualmente? Então, são questões que ele coloca pra gente refletir dentro da justiça, né? E ele fala, e isso pra mim é o mais irrelevante quando a gente for falar de tecnologia e mecanismo de solução de conflito, que fazer previsões, no caso, a jurimetria, o uso da IA no direito, é uma forma de gerar novos conhecimentos. A gente não tá falando aqui de simplesmente, a gente podia estar numa sala de aula falando, eu, Raul, vocês, e agora a gente tá numa sala de aula virtual. Isso aqui é apenas um instrumento, né? A gente tá aqui com uma tecnologia instrumental. Essa tecnologia que a gente tá falando, principalmente que vem da IA, ela gera conhecimentos que não eram possíveis antes dela. Então, assim, análise dos dados e identificação de padrões, a gente não conseguia fazer exatamente porque precisa de um sistema computacional que consiga analisar essa quantidade de dados que hoje tá disponível. Então, essa é uma, é um pulo do gato, vamos dizer assim, pra essa aplicação exponencial mesmo, que aconteceu na nossa vida, né, do uso de IA. Quer falar, Raul? Não é só no direito, né? Não, é, exato. Mas aqui, especificamente, da jurimetria que eu tô falando, aí, só pra ilustrar, o Big Data, né, que os nossos tribunais hoje, e acho que esse número é até antigo, a gente tá com mais de 90% já, de processos digitais, a gente produz uma quantidade gigante de dados hoje, eu potei só uma curiosidade aqui, na época, quando, na pandemia, quando fecharam os tribunais, o CNJ fez um levantamento, só 20%, 27% do acervo era físico, o resto já era virtual. E hoje em dia é, inclusive, maior, né, o número. Então, a cada dia a gente cria a mesma quantidade de dados que foi produzido por toda a humanidade até 2003. E acho que isso aqui também deixa pra deslocalizar. Só pra entender o que a gente chama de Big Data Judiciário, pensa que dados estão contidos em documentos, e documentos são todas as entidades que contêm bits dentro de um sistema, um sistema computacional. Então, se a gente olhasse, por exemplo, o PJE, o PJE é um grande repositório de dados. Ele contém documentos, contém informações, porque são dados que estão contextualizados de uma forma inteligente pra inteligência humana poder apreender fatos e consequências dali. Mas quando a gente pega esse acaboço de documentos, seja um documento Word, PDF, seja documento de qualquer tipo que estão lá, e até imagens, dentro de um sistema organizado, estruturado, como o Poder Judiciário tem no PJE, por exemplo, e a gente coloca ali um algoritmo de inteligência artificial, alguns algoritmos, porque não seria um só, mas alguns algoritmos diferentes, a gente consegue, por exemplo, entender ou tirar informações e tirar dados de todos eles, e buscar correlações, e buscar relações, e descrever fatos e propor regras a partir da relação dos fatos e dos valores que estão documentados ali dentro. Então, se a gente olhar só para o Poder Judiciário, só para o PJE, e imaginar que nós temos lá milhões de processos que envolvem milhões de pessoas, e cada um dos processos com milhares de informações e documentos, imagine quanto de coisa interessante e coisa de valor econômico tem dentro desse conjunto de dados do Poder Judiciário. Então, isso aqui é, ao mesmo tempo, um patrimônio, mas é também um desafio de governança, de como manter isso íntegro, confiável, fora do acesso indevido, e sendo utilizado da melhor forma, da forma mais ética possível. Então, papel de quem? É papel do legislador dizer como isso devia acontecer aqui no nosso sistema. E a gente vai ver que, por enquanto, a gente tem a atuação dos tribunais de uma maneira com muita liberdade, com alguma regulação do CNJ, o que a gente precisa aprimorar também. Pode passar, Raul? Então, a gente vê a jurimetria como o grande campo da IA dentro do direito, para contratos, para várias, enfim. E aí, como que a gente consegue ver a utilidade desses dados? Como que a gente consegue utilizar esses mecanismos, etc e tal, dentro dos operadores de direito para os cidadãos? Pula lá para o estudo de caso, que eu queria só rapidamente mencionar para vocês. É a próxima? É, daqui a dois. Mais um, mais um. Eu queria só mencionar que na outra aula a gente vai falar sobre o sistema, né? Então, ODR, e depois na quarta aula a gente vai falar sobre os tribunais. Então, eu queria agora focar nos cidadãos e nas partes, nos advogados, né? Então, só para trazer para vocês, ilustrar o que hoje está sendo utilizado, ou seja, a tecnologia que a gente já tem hoje de prateleira, vamos dizer assim, nada é de prateleira, nem IA, tá? Nem é IA, muita automação, é a coisa mais simples, uma tecnologia mais simples. Não precisa ter IA para a gente poder entrar na era 4.0, né? Então, os escritores especializados em demanda de massa, eles já fazem aí com IA mesmo, análise jurimétrica, quais são as principais aplicações? Análise preditiva de julgamento e de perfilamento de magistrado e de órgão julgador, né? Então, eles já sabem, por exemplo, a análise preditiva de julgamento de órgão e tal, então, na vara tal, nesse tipo de assunto, o juiz é a favor, é contra, ou ele normalmente julga dessa forma, órgão julgador, normalmente a condenação tique de médio, de condenação, e a gente está falando aqui, esses escritórios normalmente são nacionais, né? Especializados em demanda de massa, a gente está pensando aqui, lembra da taxonomia das partes na última aula? Então, o setor bancário, principalmente, o consumidor, né? As grandes empresas, telecomunicação, então, eles já têm uma noção do acervo e do, de como o contencioso deles caminha, que era impossível sem a tecnologia, né? E será que isso serve para ampliar o acesso à justiça? Ou será que ele está ampliando as desigualdades, entre o que a gente comentou na outra aula, dos litigantes habituais e dos eventuais, né? Então, será que não é um desserviço, de alguma maneira? Mas a gente tem que pensar também como disponibilizar isso de alguma maneira que beneficie aqueles eventuais. E aí, o outro caso que eu vou falar é do setor aéreo. Existem várias lotex, que alguns chamam de civitex, que, na verdade, o que elas fazem? Elas congregam esses participantes eventuais do litígio, que são os consumidores do setor aéreo, a partir de um modelo de negócio em que todo mundo sai ganhando, assim, entre aspas, né? Tipo, as empresas aéreas não estão felizes, não. Mas o que acontece? Eles fazem aquele modelo de negócio que você é informado, é tapa lá dos procedimentos. No Brasil, acho que era, na época que eu escrevi minha testa, tinha um sete. Não sei como é que está hoje. Empresas nesse sentido. Então, o que eles fazem? Eles primeiro fazem, a primeira coisa que é o mais importante, que é a informação. Então, assim, você tem direito? Então, você põe lá, olha, meu voo atrasou, foi cancelado, eu perdi minha bagagem, alguma questão ligada ao setor aéreo. Ah, é? O que aconteceu? Qual foi o seu voo? Que dia que foi? Olha, você tem direito, sim. E aí, você paga para essas empresas atuarem em seu nome, então, de alguma maneira, aquele... E a gente pensa, eu mesma já tive problemas aéreos e eu nunca fui atrás. Por quê? Porque o trabalho de ir atrás, ainda que seja justiça gratuita, GF, etc e tal, o meu tempo gastar, tipo, não vale a pena. Mas se em um clique, eu vou lá e falo, meu voo atrasou, meu voo foi cancelado, aconteceu isso, não sei o quê, eu tenho direito? Eu falo, tem? Então, eu clico aqui, aí ele começa a negociação, o modelo é de diagnóstico, depois negociação direto com a empresa aérea, não sendo possível um acordo ou ajuizamento de uma ação e dois modelos de remuneração. Ou te cobro um valor X, mil reais para essa ação e o que a gente ganhar fica com você. Ou um percentual, e aí o que a gente ganha fica com a gente, desculpa, que ele chama compra de crédito jurídico, você paga um valor, então, olha, a sua indenização está aqui, mil reais para você, você não se preocupa mais com isso e dá a procuração e eu vou entrar com a ação judicial e o que eu ganhar lá ou perder, etc., fica comigo o risco. E o outro modelo que é de percentual de indenização. Tem várias críticas em relação a esse modelo de negócio, inclusive a UAB, a questão da publicização e da mercantilização do serviço de advocacia, mas tem muitas positivas. As empresas aéreas, então, ficam assim, subiu mais de 130% do número de ações judiciais contra a empresa aérea quando essas lotecs entraram no nosso mercado, no mercado brasileiro. O que a gente precisa saber, isso não foi feito levantamento ainda, é, essas ações são frívolas? Ou existe uma lesão coletiva de direitos por parte das empresas aéreas ou uma falta de conformação às leis ou às regras estabelecidas pela nossa jurisprudência que agora estão sendo questionadas na justiça? ou as indenizações estão aparecendo pela facilidade do acesso à justiça? Então, a gente tem que sempre fazer uma análise grande e não pequena. As outras duas que eu queria falar era da PGF, que é a Procuradora Geral Federal, que a gente falou dos grandes litigantes. Então, eu dei o exemplo setor aéreo, consumo, a segunda, INSS e a terceira, execução fiscal. A PGF, ela, desde 2014, a AGU desenvolveu um sistema jurídico, sistema Sapiens, é um sistema de administração eletrônica de documento. Então, a gente tem a integração com os tribunais, a gente consegue visualizar os nossos, os processos judiciais dentro do sistema Sapiens, inclusive a troca de mensagem administrativa é feita nesse sistema, o que facilita muito a vida dos procuradores, enfim. A partir dos dados coletados nesse sistema, a gente tem painéis de Power BI, para poder você identificar e fazer uma atuação mais estratégica, e eu vou dar alguns exemplos aqui de o que significa isso, e uma gestão inovadora. Hoje, a procuradoria, a maioria das equipes é desterritorializada, então, antes a gente tinha pessoal de apoio, procuradores, então, na parte de administrativo, de finalística, de cobrança, de previdência, em cada unidadezinha. Hoje, a gente tem equipes nacionais, especializadas, atuando, porque não tem mais essa questão do território ali, e a justiça está caminhando para isso, não é, Raul? Então, tem alguns juízes já pensando nessa questão aí, que a gente pode discutir. E eu queria só trazer alguns dados para vocês, deixa eu pegar aqui, o que significa essa atuação estratégica? Então, teve um projeto que foi feito em parceria com o STJ de formação de precedentes qualificados, que chama. A gente conseguiu identificar, porque a questão da tramitação na justiça é tão rápida também, dos processos, dos julgamentos, que o problema era a seleção daqueles, que tem um tema que está lá, um especial repetitivo está lá para julgamento. Então, a gente tem que recorrer ou tem que deixar o processo lá estar suspenso, mas a gente não pode abrir mão daquela tese ainda, né? E como é que a gente faz para identificar? Então, a tecnologia está sendo feita para identificar, uma vez julgado, desistência recursal. Então, a gente desiste do recurso ou deixa de entrar com o recurso quando consegue identificar, e é isso que o Raul estava falando, a similitude fática e jurídica, né? Então, a gente diminuiu, olha só, a gente deixou de mandar para o STJ só em 2020 e 2021, 350 mil recursos. E diminuiu em 14% as decisões desvaloráveis. Por quê? Porque você deixou de subir aquilo que ia perder, né? Então, você deixa de usar máquina pública, o tempo, o dinheiro com coisa que não vale a pena, porque a partir da tecnologia você conseguiu identificar, porque o difícil era identificar onde que estão esses processos. E diminuiu 11% os agravos em RESP, a interposição. Então, foram, cadê ele, cadê ele? Mais de 65 mil desistências recursais da primeira, da segunda instância para o STJ. Nesse projetinho que a gente conseguiu simplesmente a compartilhamento de dados da AGU com a STJ para poder racionalizar o uso da justiça por um grande litigante repetitivo, né? Mais de 146 mil acordos entre 2020 e 2021 de questões que antes eram uma questão e a gente provavelmente ganhou a tese ou perdeu, não sei, depende da situação, não lembro se era condição monetária, não me lembro. Mas, enfim, proporciona também o reconhecimento de direitos, facilita a conciliação e o benefício por incapacidade, por exemplo, que é o nosso maior drama, a gente, com essas equipes especializadas, o grau de assertividade e com a consciência do nosso contencioso, a gente cresceu a assertividade por 80%. Sentenças de dois, nas sentenças só proferidas de benefício por incapacidade de 2020, 20% foram acordos. 45% foram favoráveis ao INSS e dos 35% favoráveis, a gente deixou, teve a abstenção recursal de 38%, ou seja, existe um uso racional da justiça muito maior a partir da análise desses BIs que a gente está falando, quando você consegue enxergar aqueles processos, categorizar e atuar. E na PGFN não foi diferente, desde 2016 que está sendo feito toda uma análise de, aí são, na verdade, a Receita, né, usa inteligência artificial de altíssimo nível para identificar até mapas de calor, de crédito, de credores e de análise econômica, muito interessante. E o que eles fizeram? A partir dessa, dessa, da geração, desses novos dados que não existiam antes, começou a ter dois, dois projetos interessantes. Um que é o de categorização, houve a categorização do crédito e do devedor, então, consegue ver quais são aqueles de alta recuperabilidade, média, baixa e irrecuperável e, a partir disso, fez, passou uma régua em créditos que eram irrecuperáveis ou de baixa recuperação e a gente conseguiu subir a arrecadação em mais de 600%, por quê? Porque você usou a mão de obra e a racionalidade de toda a procuradoria para aquilo que vale a pena. Então, você usou 80% da mão de obra para os 20% que vale a pena e você subiu em 600% a arrecadação e deixou, arquivou e tirou da frente da justiça um volume gigantesco de processos que não tinham a finalidade de estar ali porque eles eram créditos irrecuperáveis. Aqui em São Paulo, nesta semana, estão indo para o arquivo 350 mil processos de execução fiscal. Está vendo? Então, por causa da tecnologia. Então, ao mesmo tempo que pode sim existir uma ampliação das desigualdades por meio da tecnologia, também pode haver um maior equilíbrio, um maior uso racional da justiça a partir dos grandes litigantes, principalmente os públicos. já passando três minutos da hora, mas deu tempo. A gente retoma essa questão do analytics que é bem interessante. Mas eu queria trazer para vocês o que está sendo feito hoje na advocacia pública e alguma coisa na privada que tem o viés de um acesso à justiça em termos de acesso à ordem jurídica justa que a gente conversou na primeira aula. Pessoal, desculpa ter passado do tempo, não queria ter cansado vocês. Nossa próxima aula é na semana que vem, né, Fernanda? Isso, a gente... É uma sexta, ficou para segunda-feira a próxima aula. Isso. Bom jogo para todo mundo na sexta-feira. Pessoal, então até a próxima e traga questões, né, para a gente discutir também. Está bem? Isso. Dessa vez não deu tempo de discutir. Marca aí as questões que na aula que vem a gente abre com elas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau para todos. Até breve. Tchau.